é só bom dia é bom dia não boa tarde aqui já né a paz de deus fazendo uma a ligação que diário de serviço e aqui é uma caixinha sanfonada de 150 e aqui o cano saindo de uma bacia do tanque ou um tanque duplo e aqui para sair da outra bacia do tanque e aqui a saída da máquina e aqui uma ligação da caixa eu coloquei um registro aqui e aqui ela tá indo lá e para dentro da casa do fundo né e aqui uma água da rua eu coloquei um registro aqui também para facilitar o trabalho não precisava ficar fechando o registro mexer no fundo aqui né e aqui uma torneira da rua e aqui uma torneira da caixa e a a da máquina eu coloquei da caixa para evitar de queimar a máquina quando falta água né estando na caixa não tem perigo a gente tem um controle maior e aqui passeio junto aqui um canduíte de energia eu coloquei a tomada aqui para a máquina e aqui do outro lado coloquei uma 110 como auxiliar né que é a área de serviço que externa e ela entra aqui e pega a energia lá dentro aqui ó o aproveitamento da tomada que tem lá dentro e aqui eu cortei eu vou encaixar o tanque aqui encaixar o tanque vou fazer uma paredinha aqui e aí e para auxiliar parte de cada tanque e também para poder fazer uma prateleira aqui embaixo armário e aqui ó eu coloquei um cano aproveitando tá mexendo e com água da rua e colocar uma mangueira aqui e aí e qual processa concreto não muito alto só fez um concreto que de quase 15 centímetros muita coisa e vai ficar bom o cano lá pessoal eu dei um calor nele um pouquinho para ele fazer a curva lá é porque eu tava fazendo um outro tipo de ligação em vertículo que a caixinha sanfonado então eu dei um calorzinho nele não estraguei né já passei muitos anos e para ele fazer a curva de certinho e é um cano bem maleável nesse cano aí e deve ter um cinco metro e meio e de cano aqui ó é o cano da rede esgoto eu coloquei um T aqui com redução para 50 e uma luva de correr isso me deu um trabalho cheia de vaselina né cortei certinho e ela tá pegando isso aqui ó e de um lado e isso aqui do outro eu vou deixar de serviço aqui ó eu tô desmontando e o registro que os dois registro lá e esse registro aqui e esse registro aqui ele ficava ali ó e eu tirei ele dali e coloquei lá e é trabalho mesmo ó eu não sou pedreiro a gente faz o que dá para fazer é mais faz para não dar problema um abraço fica com Deus